olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal silveira cx hoje vou trazer pra você um vídeo bem rápido aí te ensinando como ativar o tema escuro do facebook é isso mesmo pra quem não sabe é o facebook já liberou mais uma nova atualização com a função modo escuro já disponível é ou seja você não vai mais precisar utilizar aplicativos secundários né pra tá ativando essa função modo escuro ok diretamente é no aplicativo do youtube você vai encontrar as configurações e o passo a passo eu te mostro agora aqui no canal bom galera se vai estar abrindo é isso o facebook e lembrando que se você ainda não foi inscrito no canal já aproveita para se inscrever para ativar as notificações daquele like nesse vídeo foi útil pra você bom pessoal já aberto aqui o nosso facebook é nós iremos aqui no lado é superior direito nesses três pontinhos em seguida nós vamos lá embaixo no finalzinho vamos escolher a opção configurações e privacidade em seguida você vai vir aí na opção modo escuro né no meu caso aqui é a quarta opção se dá um toque em seguida você vai selecionar a opção ativado em seguida se volta aqui na setinha no canto superior direito ou melhor no canto superior esquerdo e aí você já observa que é já ficou escuro né aí o seu facebook muito fácil né gente muito prático muito rápido e o vídeo é basicamente esse espero ter te ajudado né se gostou de aproveitar para se inscrever no canal e para deixar o like ea gente se vê nos próximos tutoriais valeu e aí e aí e aí